Está começando mais um programa Eliane Camargo, com muita música, alegria e descontração. E para apresentar esta festa, ter um dedinho de prosa com os artistas, ela, Eliane Camargo. Ai, agora nós vamos pedir para esse moço cantar para nós. Vamos ver o que ele preparou. É um dos maiores compositores brasileiros, mas ele, além de ser um ótimo compositor, ele ainda canta muito bem. Isso é bacana, porque nem sempre um ótimo compositor canta bem. Às vezes só sabe compor, né? É, às vezes, e é muito comum as pessoas se dedicar a uma arte, né, que é, no caso, compor. É, esquece do violão, esquece de cantar. Esse cara não, esse cara é especial. Canta, toca e rebola e tudo. Não, rebola não. Na verdade, não, não rebola não, mas eu levo as menininhas para rebolar no meu show. Já falei para você, não falei? Não. Com tudo isso e você não me chama? Já das bailarinas? Das bailarinas. Às vezes o cara quer contratar só as bailarinas, aí eu tenho que ficar. Mas não tem jeito, né? Elas dançam muito. Ah, quem manda você contratar bailarina gostosa demais? Mas é gostoso demais ver as meninas dançarem, viu? Porque é bonito, né? Toda mulher, como você estava falando da viola, que a viola é feminina. Eu concordo em gênero, número e grau, porque ela tem um som doce, né, como a mulher. Ela tem a suavidade, né, quando a gente toca nas cordas. Meu pai tocava violão, né, e também viola e também sanfona. Caramba! Então, quando ele tocava violão, ele fazia aquelas músicas antigas e... Ah, cara, não. Acabou com a Tereza, essas coisas. E você tocava sanfona, não vem, não. Eu esqueci de falar isso. Não somos em trem, mas tocava. Tocava. Ainda de vez em quando, às vezes com os acordes, mas só na minha sanfona também. Olha lá. E ele, quando ele pegava na viola, eu sentia a diferença, né, do violão para a viola, né? Era uma doçura, é uma coisa muito gostosa de se ouvir. E ouvindo, né, o Marcelo tocar essa viola com propriedade mesmo, de uma forma tão... Como o parceirão dele, o Ricardo, falou, que é limpinho cada som. Parece que nem está tocando, parece que está dublando, sei lá. É verdade. É limpo demais. Agora a gente quer te ouvir. Falando em beleza, falando em suavidade, né, o Adão estava no céu perguntando assim para Jesus. Poxa, meu Deus. Quem, o Adão? Adão, passeando no paraíso, falou, senhor, por que que fez a mulher tão bonita? Falou, para você gostar, Adão. Por que então o senhor fez ela tão macia? Para você gostar, Adão. Ô, meu senhor, então por que que fez ela tão burra? Para gostar de você, Adão. Brincadeira, hein? Muito bom. Aplausos para o Joel Marques. Tá bom? Cantar para o meu pai. Ai, amo essa música. Amo, amo, amo. Pra todos os papais do Brasil e do mundo. Meu pai, tenho pensado em você. A gente quase não se vê, quase não paro mais em casa. Meu pai, meu coração está aí, mas eu sou feito um bem-te-vir, que não descansa suas asas. Sempre nesse corre-corre, dessa vida aventureira, sempre atrás de um horizonte que nunca se alcança. Ainda lembro teus conselhos, e não esqueço o teu carinho. Me pegue no colo, me dê um abraço, que o mundo é uma roda gigante, não para. E a gente está sempre perdendo pedaço, e quebrando a cara. O homem é sempre um eterno menino, por mais que o espelho diga que cresceu, por ter me deixado seguir meu destino. Meu velho, valeu, valeu meu velho, valeu meu pai, por ter me deixado seguir os caminhos que o destino faz. Valeu meu velho, valeu meu velho, por onde estou, quando olho no espelho me vejo te vendo no homem que sou. Me pegue no colo, me dê um abraço, que o mundo é uma roda gigante, não para. E a gente está sempre perdendo pedaços, e quebrando a cara. O homem é sempre um eterno menino, por mais que o espelho diga que cresceu, por ter me deixado seguir meu destino. Meu velho, valeu, valeu meu velho, valeu meu pai, Valeu meu velho, valeu meu velho, por onde estou, quando olho no espelho me vejo te vendo no homem que sou. Quando olho no espelho me vejo te vendo no homem que sou. Ei, valeu meu velho, valeu meu velho, valeu meu velho, valeu meu velho, pois não. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Pode falar. Seu pai não tá mais aqui, né? Não tá, ele... Mas eu tive a oportunidade de cantar essa música pra ele, né? Eu sei, porque ele era contador Ele queria que você ficasse lá, trabalhasse... Ele era madeireiro, né? Ele trabalhava numa madeireira Ele era o capataz da madeireira e eu fazia a contabilidade Ah, você ia ser contador? Isso, eu estudava pra isso e eu fazia a contabilidade Através do seu Ney, que era o contador da firma, da empresa Caramba, que legal E aí... Aí você resolveu vir pra São Paulo Eu aprendi o ofício, né? Sim, mas aí quando você veio, aconteceu aquele lance lá com a sua mãe Que você guardou lá na memória Aí você em São Paulo, com saudade da mãe Pegou o papel e caneta e foi escrever uma carta Que virou um dos maiores sucessos nacionais Que é no dia que eu saí de casa Retratando exatamente o dia que eu saí Tema do filme do Zezé de Camargo Luciano Que é uma letra sua, que você fez pra sua mãe E aí, seu pai ficou com algum ciúminho? Pois é, então num evento que teve lá na minha cidade, Lagoa Vermelha Para onde eu mando um abraço Oh, Rio Grande do Sul Mando um abraço a todo aquele pessoal Especialmente pra minha mãe e minha família Dona Almeirinda, um beijo pra senhora É, então o meu pai falou Escute, você já fez tantas músicas Você fez uma especial pra sua mãe Você fez pra tantas mulheres Tanta gente Tanto tema que você criou Mas você não fez uma pro seu pai Poxa Aí eu falei Sabe, pai, o negócio é o seguinte Eu não faço música na hora que eu quero Uma música tem que vir Ela vem de repente, vem num momento assim bem espontâneo Mas uma hora eu faço essa música, né? E aí um dia eu tava fazendo música no meu apartamento E aí Fui até o O espelho Né? E olhei Pra minha cara assim Com um óculos Na pontinha do nariz Eu tava usando um óculos pra ler de perto Sim E teu pai usava Aí me surpreendi Eu falei Nossa Eu estou com a cara do meu pai Aí eu falei Naquele momento Naquele momento Eu comecei a fazer essa música De trás pra diante Falei Estou com a cara do meu pai Então aí Quando olho no espelho Eu me vejo te vendo No homem que sou agora Quer dizer Parecido com ele, né? Caralho, linda, linda E cantei essa música E ele se emocionou demais Meu pai Chorou, inclusive Ai, que bom Que bom Engraçado que Que Uma das coisas mais importantes Que eu Que eu tenho na vida, né? Esse carinho maravilhoso Que eu tenho pelo meu pai Pela minha mãe Família, né? Mas ele Ele me ensinou tantas coisas, né? Que bom E que eu Eu cantei pra ele Uma vez ou duas Depois ele adoeceu E nos deixou, né? Foi embora Mas Mas ele ouviu Tanto que eu falei assim Meu pai Tenho pensado em você A gente quase não se vê Porque eu ia lá Uma vez por ano, né? Sim No Natal Final de ano E até Quis até dar uma Mudadinha nessa letra Mas não mudei Porque deixei assim Do jeito que ela está Tá linda, né? E onde quer que ele esteja Tenho certeza absoluta Que ele escuta quando eu canto Tá amando Oh, meu Deus Uma salva de palmas Para o Joel Marques Vou te explorar muito hoje, compadre Nós vamos cantar seu sucesso Senta lá Nós vamos cantar os sucessos Que você compôs Para tanta gente Tão pequente esse homem Para fazer música Meu Deus do céu, viu? Que isso? Sou tão feliz Sou tão feliz de ser tua amiga Gentileza E eu também gravo suas músicas É um privilégio Gravar músicas do Joel Marques Vocês, meninos Vocês já gravaram música do Joel? Não tivemos a felicidade ainda Olá, Joel Se quiser gravar Com certeza Inclusive, Eliane Estou para te dizer uma coisa Aqui em primeira mão Recentemente O Jorge e o Matheus Gravaram uma música Que é minha Que é do Cacá Moraes Do Rio E do meu amigo Maracaí Que está cavalecendo De um problema De saúde De saúde Deus o abençoe Que ele esteja cada vez melhor É uma música que fala também Do caipira na cidade Depois aqui o violão Até toca um pouquinho Que chama assim Mastigando Água Né? Ah, você tocou No DVD do Jorge e Matheus E ele tocou Olha aí O Marcelo tocou Já está familiarizado com a música Está vendo? Tem música de Sabe? Painel do Criador Que fala da matança Dos animais Do Mato Grosso Olha, é tanta coisa, meninos É um poeta, né? Eliane Camargo É sucesso de público Por onde canta Ela transforma Sua festa O seu evento Em um grande show Ligue agora Para o celular 0 operadora 11 99962 7549 Que você será Atendido agora Contrate esse show E leve para a sua cidade Eliane Camargo O show que conquistou o Brasil Tchau 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 Tchau